As mudanças no projeto original de requalificação do Centro de Goiânia não devem afetar o cronograma de execução estabelecido pela Prefeitura. A preocupação principal é manter conservados os traços históricos de prédios e monumentos que compõem principalmente o estilo arte-deco, que representa a arquitetura original da região central da capital. Durante o estudo desse projeto nós não percebemos essa expressão e a proteção claramente ali descrito no projeto. Então nós estamos acrescentando a proteção e a preservação do arte-deco aqui no nosso município. Esse morador do Centro de Goiânia, que também é arquiteto, acredita que a população precisa participar mais para entender com clareza as propostas positivas do projeto. Segundo ele, com os benefícios fiscais, é possível atrair novos investimentos, valorizando os imóveis já existentes. Tanto para as empresas, para as lojas, porque eles vão ter incentivos e vão poder usar isso na obra com a isenção do IPTU, como também para as casas e condomínios. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Finanças apontou que o projeto deve beneficiar com incentivos fiscais cerca de 20 mil imóveis que se enquadram na proposta de requalificação. Uma outra mudança que deve acontecer é estender para todos os imóveis a isenção de 100% sobre o valor do IPTU por 15 anos, que antes era apenas para os proprietários de estacionamentos. Nós já temos a isenção do IPTU para os estacionamentos e as outras isenções de IPTU para moradores, do ISS e IPTU dos imóveis comerciais não chegavam aos 15 anos. Então nós estamos igualando essas isenções. A crise que atinge os comerciantes da região central, segundo o presidente da Associação Comercial e Industrial do Centro de Goiânia, pode estar com os dias contados. Hoje são cerca de 2 mil lojas fechadas, mas a expectativa é que essa realidade mude num curto espaço de tempo. O centro tem um problema crônico que a gente precisa de ações imediatas. E o que tange a IPTU é algo que vai atrair de imediato moradores e comerciantes, porque hoje é um valor que está defasado, é um valor alto e que prejudica locações. Temos aqui vários imóveis fechados que os valores de IPTU são impraticáveis. O Sindicato das Imobiliárias e Condomínios de Goiás vem acompanhando de perto a evolução do projeto. O proprietário do imóvel se sentindo que ele tem um incentivo para que aquele imóvel dele tenha uma carência do imposto, seja de 10 anos, seja de 15 anos, ele vai querer investir naquele imóvel. Evidentemente ele vai reformar o imóvel, o imóvel vai ficar em melhores condições e nós vamos ter condições de colocar vida naquele imóvel, seja vendendo esse imóvel, alugando esse imóvel. Então isso é muito importante.